Bom dia pessoal, tudo bom? Estou no litoral paulista, estou na cidade de Praia Grande e olha para vocês verem o mar, hoje amanheceu um dia meio nublado, olha para vocês verem o mar pessoal, olha para vocês verem, hoje está um dia nublado, daqui a pouco quero fazer um detectorismo, aqui é Praia Grande, estado de São Paulo, litoral paulista, canto tudo forte, o lugar, olha para vocês verem a praia, agora são sete horas e pouquinho o pessoal já estão montando as barracas né Bacana, legal pessoal, estou fazendo uma caminhada, tem uns lugares aqui para a pessoa fazer uma ginástica, está vendo? Olha para vocês verem, olha que interessante Mas interessante, viu pessoal? Encontrando o pessoal caminhando, está vendo? O pessoal estão caminhando, é um lugar interessante aqui, ok? Olha, os apartamentos, está vendo? tudo ok, tudo ok, estou gravando, vem cá para você ver aqui, mas é assim mesmo E aí para vocês verem o estacionamento, Praia do Forte Então aqui o lugar é fazer uma caminhada O lugar é bonito pessoal, o lugar é bonito, o lugar é bonito Interessante Interessante Calçadão, né? Calçada do litoral Interessante Ainda o comércio não abriu porque é cedo ainda, né? Está ventando, gente Interessante Está um vento gostoso, sabe? Não frio, entendeu? Olha este Olha este Olha este Os monumentos, né? Olha Interessante Olhem para vocês verem Que bacana Um lugar bonito Bonito O céu hoje está nublado Olha Interessante Interessante o trabalho Pessoal Fica vendo Um trabalho bonito Muito bem feito Olha que lindo O material Vem borrachado Olha para vocês verem Interessante Trabalho bonito Mas é isso aí pessoal Estou no litoral Vou fazer uma Uma detectoração Aproveitar o dia Que hoje está um dia gostoso Né E é isso aí mesmo Mas Tá bom Abraços a todos Ok Muito lindo lugar Obrigado Obrigado Obrigado